Fala pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Radar da Saúde, o quadro em que eu trago as principais notícias da saúde que foram destaque ao longo da última semana. Antes de eu trazer para vocês os principais destaques, não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem todas as notificações para ficarem atualizados sobre os vídeos que a gente sobe por aqui. Vamos lá? O Brasil chegou ao marco de 700 mil mortes por causa da Covid-19, três anos após o início da pandemia. Nessa semana também, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma nova recomendação em relação à vacinação contra a Covid-19. A mudança diz respeito às doses de reforço. A partir de agora, segundo a recomendação do OMS, a dose de reforço só deve ser dada para os grupos considerados de alto risco. Estão nos grupos de alto risco os idosos, os imunossuprimidos, as pessoas com comorbidades, as gestantes e também os profissionais de saúde. Isso não quer dizer que as pessoas que já tomaram as doses de reforço até agora fizeram isso à toa. Isso acabou gerando até uma certa confusão entre as pessoas. Na verdade, a nova recomendação da OMS considera o cenário atual em que a maior parte da população está vacinada ou teve contato com o vírus. Então, nesse novo cenário, a dose extra seria indicada principalmente para as pessoas que têm mais risco de ter complicações pela doença. Aqui no Brasil, a recomendação dividiu especialistas. Ainda a gente não teve uma posição oficial do Ministério da Saúde sobre o que vai ser feito a partir dessa recomendação da OMS. Mas, na prática, esse era um cenário já vislumbrado pelos especialistas. Pensando que se em algum momento a Covid fosse ter um comportamento mais ou menos parecido com o vírus da gripe, faz sentido, segundo alguns especialistas, que a Covid se torne sim uma doença endêmica. E aí, nesses casos, a vacinação anual ou o reforço é sempre dado para os públicos que têm maior risco. Outro tópico bastante em alta na saúde é a reforma tributária. Depois de muitos anos, muitos anos mesmo, parece que a reforma tributária finalmente vai sair do papel. Dentro do setor, várias entidades têm se movimentado em eventos, em documentos, têm se posicionado sobre a reforma tributária. A gente fez uma grande reportagem explicando a reforma tributária, principalmente no setor da saúde, e ouvimos os principais players do setor. O que a nossa reportagem mostrou é que a reforma tributária certamente vai afetar alguns setores dentro da saúde. A gente só não sabe exatamente como. O assunto é bem complexo, mas a gente aprofundou bastante isso na reportagem, que tem o link aqui na descrição do vídeo. E outro tópico que está bastante aquecido no setor, diz respeito à incorporação do Zolgeisman, que é o medicamento da Novartis, indicado para o tratamento de atrofia muscular espinhal. Esse medicamento é considerado um dos mais caros, ou o mais caro do Brasil, e foi incorporado pelo SUS e também será incorporado pelos planos de saúde. Agora o tópico é voltado para os planos de saúde. Nesse momento, os planos de saúde estão discutindo formas de financiar, eventualmente, o uso desse medicamento para os pacientes, para os seus beneficiários. E eles estão buscando essas alternativas em diversas soluções. A gente trouxe uma reportagem bem completa, explicando quais são essas estratégias que os planos estão pensando. Mas algumas eu já adianto aqui. Um fundo privado, de repente a participação do Ministério da Saúde, ou também o resseguro. Se vocês quiserem entender um pouco mais o que está por trás dessas estratégias, convido vocês a lerem a matéria que está no nosso site e também aqui no link da descrição. E o último tópico que eu queria trazer aqui para vocês, na verdade, é um convite. Se vocês ainda não assistiram, eu convido vocês a assistir o programa, o Futuro Talks, que eu fiz com o Paulo Nigro, que é CEO do Hospital Sírio-Libanês. Na conversa, o Nigro traz vários aspectos do que está acontecendo no setor da saúde, tanto no contexto de mercado, no cenário macroeconômico e também de próximos passos. O que vai acontecer com a saúde depois da grande crise que a gente teve ao longo da pandemia de Covid-19. Na conversa, o Nigro também conta um pouco quais são os planos do Hospital Sírio-Libanês para esse ano ainda. Então, se vocês não assistiram, convido vocês a assistir. O programa está aqui no canal do YouTube. Bom, gente, é isso. Basicamente, essas foram as grandes notícias da semana em relação à saúde sobre o piso da enfermagem que a gente continua acompanhando aqui. Não tivemos nenhuma grande evolução. A ministra Anísia Trindade se manifestou sobre isso, dizendo que ainda era uma preocupação, mas que não tinha solução. E seguimos acompanhando também os próximos passos do que deve acontecer ao longo da próxima semana. A gente se vê aqui. Na segunda-feira tem vídeo novo no canal. Então, se você ainda não está inscrito, não se esqueça de se inscrever. Até mais!